Salve galera do GlassPullet, estará com mais um vídeo aqui para o canal de Toss E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Saiu a atualização do jogo aí e eu vou mostrar para vocês as novidades que vieram junto com ela, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, seja muito bem-vindo E já se inscreva para você não perder nenhuma novidade aí, beleza? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre a bicicleta, ok? Para quem já tem a bicicleta aí, agora a gente não precisa estar... Eu achava um pouquinho chato isso, tá? A gente poder usar a bicicleta, tinha que ir lá, sair com ela da base, beleza? Então já mudou isso, agora a gente pode ver que tem o ícone da bicicleta aqui do lado da mochila Eu não saí com ela da base, saí normal aqui, tá? E pode ver que a gente pode estar utilizando ela normalmente, beleza? Muito bom mesmo Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui foi um informativo que eles me deram, tá? Deixa eu colocar aqui no PDA para mostrar para vocês Tá vendo aqui são as atualizações que foram armazenadas E essa daqui é a última que a gente teve, ó Novidades, novo evento Invasão dos Degradantes Limpe as criptas nos territórios e dispute com outros jogadores Estilo lá da Triad, isso mesmo, né? Parecido com o que eu estou vendo aqui Novas armas dos degradantes, além de armas de fogo e ácido Armadura lendária dos degradantes com novos efeitos em uma mochila de 15 espaços Decorações de degradantes para o abrigo em uma caixa com 45 espaços Mudanças na zona sombria Você não perde mais os itens ao morrer Novas regras do evento Fenda E além disso, esse é um protocolo padrão de descontaminação Que utilizamos em objetos radioativos e não em torturas Respondeu o exército citadiano As queixas dos degradantes dá respeito das condições sanitárias Nas prisões A temporada de calor já começou e vamos deixá-la ainda mais quente Afirma os degradantes ao atacarem os territórios Baixa música Visita o andarilho Que está com o órgão da cripta E não consegue tocar nada além de Joy House Rock Os rumores mais recentes vêm do bar e Episcêntrico Um andarilho combinou errado um conjunto de armadura E se transformou em um membro da legião da floresta Do dragão negro da degradação Exploda um escândalo Uma tocha nuclear e uma noiva serpente recém-casados Trocam olhares O casamento foi necessário para fortalecer a aliança entre as duas facções Então foi essa daqui as informações, as notícias aí Dessa atualização, beleza? A gente vai aqui no mapa para a gente poder ver E eu vou mostrar para vocês aí A quantidade de chaves que está vindo em cada mapa Falando em chaves, vamos ler aqui um pouquinho Nesse começo, eu não vou ler tudo, tá? Só o começo aqui mesmo, ó Os degradantes estão invadindo os territórios Liderando-os pelo glorioso Cego, seu eterno líder Que diz que antes da invasão Eles fecharam uma aliança com o Papa de Fundos E a nova amizade rendeu uma troca de tecnologias Então bem sinistro mesmo Vamos ver essa outra aqui Essa outra carta que a gente recebeu A partir de hoje, o depósito terá novas regras de funcionamento Isso aqui eu vou ler tudo que é importante Introduzimos validades aos itens De agora em diante, vocês terão 99 dias para coletar os seguintes itens Compras na loja, prêmios de loteria Recompensas de bazar Recompensas de carga da triad e dos degradantes Todos os itens armazenados até então Você terão 14 dias para coletar itens recebidos em eventos e desafios especiais Recompensas de atualização válidas de 7 dias Todos os demais itens recebidos no jogo Como recompensas por desafios diários Recompensas de NPC e de facção Não se esqueça de buscar suas coisas Andarilhos, agora cada item tem um cronômetro O que contabiliza sua validade Vou mostrar isso para vocês também Outra coisa aqui Um antigo pesquisador associado do instituto Anunciou um desafio da limpeza nos territórios Você receberá pontos por matar clones sombrios nos territórios E inimigos da zona sombria Disponível a partir do nível 25 Então só no nível 25 vai estar disponível essas coisas aí Vou mostrar aqui agora o depósito para vocês Opa, cliquei errado aqui o depósito Eles falaram ali, pode ver que está tudo com o tempo As coisas que a gente ganha ali de evento Fica uns 7 dias As coisas que a gente já tinha ali Pode ver que está demorando um tempo a mais 98 dias Isso aqui eu acredito que é para reduzir o lag do jogo Muito bom mesmo Então todos os itens aí agora serão removidos Se atente e retire todas as coisas aqui Para você não perder, beleza? Agora vamos clicar aqui Carga dos degradantes Invasão dos degradantes Ganha 2 mil pontos É igualzinho a tríade, tá? A gente recebeu ali algumas chaves Eu estou com 20 Todo mundo recebeu Vamos ver aqui É o seguinte Ó, espólios Teste de fuzil de fogo Ô, rapaz Aí sim Vamos fazer o seguinte É, eu vou clicar aqui nessa chave grátis Para ver quantas chaves a gente vai receber Olha, então assistindo o vídeo aqui A gente recebeu duas chaves Mano, bom Atualiza em 9 minutos Então a gente vai conseguir aqui Caraca Depois vamos ver se vai melhorar Porque parece Vamos ver aqui na área vermelha É No bosque silencioso Porque galera É o seguinte Infelizmente aí É Eu estou Mano, muito dedicado Aos outros jogos Eu quase não estou jogando aqui também Estou trazendo vídeos aqui para vocês O mais rápido possível Tentando evoluir o mais rápido possível Para trazer conteúdo para vocês Mas vou mostrar todos Os itens aí Que vem em todos os locais Tá? Primeiro eu vou mostrar aqui No bosque silencioso Vamos lá Ó, chegamos aqui Pode ver que tem uma setinha Indicando para onde a gente tem que ir Ó, que legal Consegui essa seta Tá, esse aqui já faz a eliminação dele Pera aí Aqui é o porão normal Caraca Vamos dar uma voltinha por aqui Deixa eu fazer a eliminação desses Monstros Vamos entrar aqui Caraca, bicho É Que negócio é sinistro Vamos É a torreta de fogo Vamos ver como é que faz Para a gente passar aqui Tá? Deixa eu Já Usar uma comida aqui Pera aí Beleza Ó, já tem um inimigo aqui Caraca Ele causa sangramento Sangramento não Fogo É isso mesmo Tem mais um ali Será que dá para a gente pegar ele Não, não dá não Ah, mas aqui é fraquinho Tá, galera Vamos ver os itens que tem aqui Aqui os bichinhos são fraquinhos Mas eles tiram dano Até considerável Tá? Aqui não tem nada Mano, muito bonito Ai Eu não vi a bomba, cara Ai, caraca, bicho Que legal Que da hora O rádio ali, mano Vamos tomar cuidado Ó, que ali tem Eu vi que tem Ó, tem um negócio E tem uma lancha chamas, ó Pera aí Que a gente tem que Tem que esperar isso aqui, ó Soltou o negócio Agora eu vou indo assim Beleza? Ai, caramba Beleza, ok Tem mais alguma bomba por aí, cara? Tomar cuidado Que parece que tem bombas nos locais, tá? Bem, aqui está sendo tranquilo Vigia da cripta Ah, aqui na área verde é tranquilo, tá, galera? Vigia da cripta Ah, a gente não pode Pisar no negócio ali, ó Tá vendo? A gente fica pegando fogo Tem mais um ali Ai, caramba Mina Eu não vi Caramba Toma cuidado com a mina, tá? Agora posso conferir a caixa Nossa, mano Olha aqui Que bizarro, cara Aqui tem a Públos Degradantes Os inquisidores Fazem seus sermões Nesse públos Ai, caramba Oxi, mano Eu fui direto Para cima da mina, mano Não é possível Galera O bom de eu estar Caindo nessas minas aqui É que vocês veem O que vocês não podem fazer Beleza? Agora vamos pegar aqui Os itens Mano Uma chave só veio aqui Vê se pode Tá, galera? Então é o seguinte Aqui Nessa área verde aqui É em base de um De um A duas chaves Tá? Eu vou Eu vi um vídeo aí De um gringo Eu vou estar postando um print Para você De todas as As chaves Que vieram nos locais Amarelos E nos locais Vermelhos Tá? Para você poder ter uma ideia De mais ou menos Quantas chaves Vamos ver Agora dá para a gente Passar tranquilo Por aqui Que some Tá? Então a gente consegue Estar passando Tranquilamente Por aqui Deixa eu sair do mapa Beleza? Então é isso Tá, galera? Ó O terceiro lugar A gente tem a chance De receber esses itens Aqui Beleza? No terceiro lugar Aqui no Primeiro lugar Com certeza Olha as armas Que vêm Bom mesmo Tá? E aqui os prêmios Do segundo lugar Ok? Itens raros E é o seguinte Tá? Se vocês puderam ver Eu vou mostrar Para vocês Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Beleza? Então a gente vai ter Que, mano Batalhar bastante Aqui Com esses pontos Certo? Vou deixar aí O print Com todos os locais Lá Da área verde Área amarela E área vermelha Para você ter uma ideia Mais ou menos A quantidade de chaves E itens lá Que tá vindo em cada local Vou deixar também O link do canal Caso você quiser Assistir a gameplay Completa Ele fez a área verde A área verde A área amarela E a área vermelha Ok? Então é isso Tá galera? Espero que você tenha gostado Mano Se você gosta aí do canal Quero apoiar aí Deixe seu likezão Se inscreva no canal Também Para você não perder Nenhum conteúdo Bem que em breve Eu trago mais notícias Aqui pra vocês E qualquer notícia Que tiver do jogo Eu trago aí pra vocês Acompanha a playlist Que tá na descrição E o link dos grupos Do WhatsApp Facebook Pra você poder Tá interagindo Com outras pessoas Também Beleza? Então é isso Um grande abraço Fui E galera Esses são os prints Tá? E reforçando Não são só esses locais Eu não falei no vídeo Mas não são só esses locais Era verde A casa sitiada Também Aqui no grupo Do WhatsApp Falou que tá vindo Bem melhor Que a gente tá conseguindo Dropar bastante pontos Lá na casa sitiada É porque não veio o evento Aqui e não teve como Mostrar pra vocês Mas aconselho também Você está fazendo Esses mapas aí Beleza? Então é isso Obrigadão galera